TV Superativa, a sua melhor companhia. Pelos morenos, só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Que vejo meu Deus, é o anjo do meu Senhor? Não temas, Maria, pois achaste graças diante de Jesus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, ele porás, O nome de Jesus, ele será grande, e o seu reino nunca terá fim. Como se fará isso, se não conheço o homem? O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do autismo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo, que nascer de ti, será chamado filho de Deus, também Isabel, tua parenta. Até ela concebeu um filho na velhice, e já está no sexto mês. Aquela que era tida por estéreo, porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Mas a notícia da gravidez de Maria se espalhou naquele pequeno povoado. Maria, então, vai ter com José. Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela de toda a sua galiléia Casar com Débora ou com Sara Meu bom José, você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser carpinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar Nem se esconder Com Maria José, preciso lhe falar O que houve, Maria? Estou esperando um filho O quê? Um filho? Mas como isso pode acontecer? Nunca imaginei que pudesse me trair, Maria José Apesar de triste, José era um homem de bem E não querendo difamar Maria Resolveu deixá-la secretamente Porém, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse José, filho de Davi Não temas receber Maria por sua esposa Pois o que nela foi concebido Vem do Espírito Santo Ela dará à luz um filho Quem porás o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo de seus pecados José fez como o anjo do Senhor havia lhe dito E recebeu Maria em sua casa Naqueles dias, Maria foi às pressas, às montanhas A uma cidade de Judá Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel Prima Isabel, como Deus é maravilhoso Maria, que bom te ver Bendito és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu bem Donde me vem a honra de vir a mãe do meu Senhor Pois assim que tua saudação me chegou aos ouvidos A criança estremeceu de alegria em meu seio Bem-aventurada és tu que creste Pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas E Maria disse Minha alma glorifica ao Senhor Meu espírito exulta de alegria Em Deus meu Salvador Porque olhou para sua pobre serva Por isso, desde agora E proclamarão bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou em mim maravilhas Aquele que é poderoso E cujo nome é Santo Sua misericórdia se estende De geração em geração Sobre os que o temem Manifestou o poder do seu braço Desconsertou os corações dos soberbos Derrubou do trono os poderosos E exaltou os humildes Saciou de bens os indigentes E despediu de mãos vazias os livros Acolheu a Israel seu servo Lembrado da sua misericórdia Conforme prometera a nossos pais Em favor de Abraão E sua posteridade para sempre Que bom que você está comigo, Maria Estou aqui para te ajudar Vai descansar um pouco Enquanto vou arrumando a casa Naquele tempo Apareceu um decreto de César Augusto Ordenando o recenseamento De toda a terra Atenção, muita atenção Habitantes da terra O imperador César Augusto Ordena que todos os habitantes De seu império Dirijam-se imediatamente A sua terra natal Para o recenseamento O imperador quer saber Quantos habitantes existem No seu império Quem não obedecer A este edito Será passado o fio da espada Cubra-se assinado Imperador César Augusto Estando eles ali Completaram-se os dias de Maria Coragem, Maria Sei que já é nosso terceiro dia de viagem Mas já estamos chegando Olha, José É Belém Como é bom rever a terra natal Acho melhor se apressar, José Nosso filho está querendo nascer Ô de casa, ô de casa Tio Manassés ainda mora aqui? Esta casa está abandonada Quem são vocês? Eu sou José E esta é Maria, minha esposa Vemos de Nazaré Ela precisa de um lugar Para ter nosso filho Minha casa já está cheia Depressa, José Minhas dores estão aumentando Aguente firme, Maria Tudo vai dar certo E se são horas de nos incomodar Acordaram meus filhos Não achamos nenhum lugar A cidade está cheia E nosso filho vai nascer E eu com isso Aqui não é maternidade Vão mais à frente Talvez encontre um lugar Ó meu Deus Pelo menos um cantinho Qualquer lugar serve Vamos Maria Na minha infância Conheci uma gruta aqui perto É lá que nosso filho vai nascer Havia nos arredores Uns pastores Que vigiavam e guardavam O seu rebanho nos campos Durante as vigílias da noite O anjo do Senhor Apareceu-lhes E a glória do Senhor Refugiu ao redor deles E tiveram grande temor Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens por ele amado Eis que nos anuncio Uma boa nova Que será alegria Para todo o povo Hoje Vos nasceu Na cidade de Davi Um salvador Que é Cristo Senhor Isto Vos servirá De sinal Achará Um recém-nascido Envolto de faixas E posto numa manja doura Aqui está o Messias prometido Ele veio para que todos tenham vida E vida em abundância E subitamente Ao anjo juntou-se Uma multidão Do exército celeste Que louvava a Deus E cantava O Deus invisível De eterna grandeza Sofres de humildade Podemos ver Deus é eterno Deus encontra em caixas Ao fim de adoremos Ao fim de adoremos Ao fim de adoremos O salvação 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 Obrigado.